A Cunha menina, eita que o sucesso tá grande, as 69 melhores piadas do Tonho, as 69, já é o volume 3 menino, então você por gentileza se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e também deixa o seu comentário, manda pros seus amigos pra nós postar muito mais melhores 69 piadas do Tonho. É aqui no canal Tonho dos Couro no Youtube, então vai aí menino, vamos lá, vamos ouvir piada porque tem 69 piadas pra nós rir. É rapaz, eu matuto Tonho dos Couro, rapaz, fui pra Zoró, é, fazer um show na Zoró, rapaz, cheguei lá e eu e meu amigo Gegê do Carvaco, depois que eu tinha feito o show todinho, cheguei pra ele, eu lá em Zuriqui na Suíça, eu disse, Gegê rapaz, o meu sonho era conhecer Paris, bicho, vamos lá, vamos pegar um trem aí, um avião pra nós ir lá, ele disse, não rapaz, nós vamos aqui no meu carro, eu disse, que carro que tu não viu, não tem carro que eu não vi, ele disse, eu tenho, eu tenho um Fiat 147 aqui, quando abriu, meu filho, que eu olhei aqueles Fiat 147 de antigamente, ainda tinha aqueles amarelos com as listas pretas, eu digo, homem, isso aí não bota lá em Paris, não, ele disse, vamos ver, aí lá foi, nós dois, dentro do Fiat, velho, 60 quilômetros naquelas estradas lá das Europas, rapaz, e aquela confusão, os carros passando, tudo de lado de nós, assim, fum, 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 eu digo, homem, Gegê, que diabos é isso, esses carros aqui, é tudo preto de chumar, ele disse, é, eu disse, nós primo de Rubim, né, ele disse, é assim mesmo, e rapaz, e os cabos tudo a 180, 200, e nós a 60 quilômetros se balançando no Fiat, velho, e lá pastando, o bicho enguiou, pum, 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 aí ele encostou de lado, eu disse, e agora, Gegê, ele disse, rapaz, o jeito que tem é nós arrumar aqui, ver se alguém só corre nós, eu digo, homem, ninguém nem fala a língua de nós aqui, com um pedaço, ia passando um caba numa poxa, assim, com 180 quilômetros, fum, aí parou lá na frente, voltou de ré, encostou, era um jogador de futebol do Brasil, jogava lá na Suíça, ó, o caba desceu, olhou assim, disse, ah, conheci vocês, rapaz, é, baixinho aí, só pode ser carioca, e tu, com essa cabeça, só pode ser nordestino, eu digo, homem, é mesmo, rapaz, só corre nós aqui, ele disse, é só amarrar o carro de vocês aqui no meu, eu vou puxando, e dá tudo certo, deixo vocês na próxima cidade, eu já disse, vai te lascar, rapaz, depois tu vai nessa velocidade aí, vai desmanchar meu carro todinho, o caba disse, não, há quantos quilômetros você anda no seu carro, eu já disse, há 70, ele disse, eu vou amarrar o meu no seu, e vou puxando, se eu passar de 60, você dá uma cortada de luz, que aí é porque eu esqueci, aí eu diminuo a velocidade, eu já disse, ah, sendo assim, tá certo, aí já fui eu pra entrar na poxa, ele disse, não, vem a casa, você vai aqui comigo, aí eu entrei no carro com o Gegê, no Fiat Red, né, e o cara amarrou e começou só a puxar, aí o caba esquecia, botava 80, aí o Gegê cortava a luz, o caba diminuía pra 60, e nós se balançando, no fim, vai 147 atrás, o caba esqueci, botava 100, 120, o Gegê cortava a luz, o caba diminuía pra 60, um pedaço encostou um caba numa Ferrari, empareou, e começou os dois, pega mais não pega, pega mais não pega, pega mais não pega, pega mais não pega, e 120, 140, 160, e Gegê cortando luz, nós se balançando atrás, e 180, 200, e Gegê cortando luz, nós se balançando atrás, e aquela confusão, 220, passou no posto da polícia rodoviária, aí o policial rodoviário que tava lá na frente, passou um raio pro outro policial rodoviário, que tava lá no outro posto policial rodoviário, né, disse, atenção, colega, vai aí uma Ferrari apostando corrida com uma poxa, e acredito, eu juro pela minha mãe, vai um Fiat 147 atrás, cortando luz e pedindo passagem. Aí o padre era padre da cidade há muito tempo, né, padre da paróquia há muito tempo, e ele não gostava, era muito sério, não gostava que as mulheres, quando fossem se confessar com ele, dissessem que botou o chifre no marinho, não admitia isso não. A mulher tinha que dizer assim, que caiu num buraco, ai padre, eu caí num buraco, caí num buraco, era essa a conversa que as mulheres tinham que ter com ele. O padre morreu de velho, o bispo mandou um padre novo pra cidade, o padre não sabia da história, era só as mulheres chegando e disseram, ai padre, eu caí num buraco, ai padre, eu caí num buraco. O homem, depois de uma suma, ele ouvindo as mulheres, tudo dizendo que caiu num buraco, ele não aguentou mais não. Aí foi lá conversar com o prefeito, chegou lá e disse, prefeito, não tem condição não, viu, o senhor tem que ajeitar os buracos nessa cidade, é buraco demais, as mulheres estão tudo reclamando, olha, não tem condição não, é todo mundo reclamando que caiu no buraco, caiu no buraco, caiu no buraco, o senhor tem que ajeitar esse negócio. Aí o prefeito sabia da história, começou a rir, aí o padre disse, o senhor ainda ri, é prefeito. Só essa semana a sua mulher caiu cinco vezes no buraco, rapaz. Rapaz, terapia, terapia de grupo, é coisa de rico, né, psicólogo fazendo a terapia lá. Aí chamou o rapaz assim, aí disse, ó, eu gostaria que você contasse até dez. Aí o rapaz começou, disse, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Oxente, rapaz, eu pedi pra você contar até dez, você contou de trás pra frente, que diabo é isso? Não, doutor, sabe o que é? É que eu trabalhei muito tempo na NASA, assim, lançamento de foguete e tudo, sabe? Aí fiquei com esse hábito, assim, de contar as coisas de trás pra frente. Ah, tá bom. Você, meu filho, por favor, conta aí até dez. Dois, quatro, seis, oito, um, três, cinco, sete, nove. Tá ficando doido, meu filho, que é isso, rapaz? Isso é jeito de contar até dez? Não, eu vou explicar pro senhor, é que eu sou carteiro, aí fiquei acostumado assim, né? Primeiro o número pá, depois o número ímpar, entendeu? Ah, tá certo. Ah, então, você, você trabalha em quê, meu filho? Ah, eu sou funcionário público, doutor, funcionário público. Ah, tá certo, então você, com certeza, sabe contar até dez, por favor, conta aí até dez. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, valete, dama, rei. É, rapaz, hoje em dia as mulheres tudo dominadoras, executivas, é, rapaz, as mulheres hoje em dia estão mandando em nós mesmo. E a mulher, rapaz, era diretora de uma empresa grande, chegou de uma reunião cansada em casa, já foi direto pro quarto, chegou, pegou o marido com outra mulher na cama deles, ó. Ah, hum, e ela foi ficando braba, pegou o revólver que tinha na cabeceira da cama, já puxou assim, botou a mulher pra correr, disse, vai-se embora daqui, vagabunda, vai-se embora daqui agora. Meu amor, o que é isso? Cala a boca você, seu safado vagabundo. Venha cá, nu, do jeito que você tá, vamos ali na garagem. Na garagem fazer o quê? Vem cá, vem cá que eu vou lhe mostrar, bota o seu pinto aqui nessa moça. Botou o pinto dele na moça, aqueles tornos, né? Aí enroscou o bicho assim, desenroscou o parafuso, apertou o pinto dele lá no torno. Ele disse, o que é que você vai fazer, meu amor? Espera aí, foi lá dentro, pegou um serrote, botou o serrote de lado. Ele disse, eu não acredito que você vai fazer isso não, você vai serrar. Ela disse, não, de jeito nenhum. Quem vai fazer isso é você, eu vou tocar fogo na garagem. É assim mesmo, apai, Congresso Internacional de Medicina na Suíça. É, o médico suíço já foi subindo lá na tribuna e se achando. Aí disse, menino, nós na Suíça, nós estamos mais avançados do que todos vocês na medicina. Agora na Suíça, nós estamos fazendo empranto de dedo. A gente empranta o dedo das pessoas. Três semanas depois, a pessoa já sai para procurar emprego. O médico dos Estados Unidos, para não ficar atrás, disse, pô, nós nos Estados Unidos, nós estamos mais avançados do que vocês na medicina. Nos Estados Unidos, nós estamos fazendo empranto de peito. A gente empranta o peito das pessoas. Duas semanas depois, as pessoas já saem para procurar emprego. Aí o médico da Alemanha, para não perder ponto, disse, pô, nós na Alemanha, nós estamos mais avançados do que todos vocês e sempre fomos mais avançados. Na Alemanha, nós estamos fazendo empranto de cérebro. A gente empranta o cérebro na cabeça das pessoas. Uma semana depois, a pessoa já sai para procurar emprego. Aí o médico do Brasil, para não perder ponto, disse, pô, nós no Brasil, nós estamos mais avançados do que vocês, estudem na medicina. Aí todo mundo, por quê? Por quê? Por quê? Ele disse, porque nós no Brasil peguemos um homem que não tem dedo, não tem peito, não tem cérebro, botemos ele na presidência. Agora o povo brasileiro todo dia está procurando emprego. Pai, essa aqui as mulheres vão gostar, viu? Duas mulheres feministas se encontraram, começaram a conversar, tomando um cafezinho, um olhou para a outra e disse, você sabe como se faz uma mulher? Não, não sei não, como é que se faz uma mulher? É muito simples, assim, olha. Você pega uma boa quantidade de barro, mistura com merda e começa a moldar. Hum, interessante, é, mas você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de merda que você vai usar, tá certo? Porque se você puser muita merda, vai acabar fazendo um homem. É, rapaz, e o maluco, doido, doido, barrigo, né? Chegou na sala do diretor do hospício, aí chegou todo contente, entregou um vridinho para ele, assim, aí disse, olha aqui, doutor, olha aqui, olha aqui, ó, acabei de inventar um remédio que deixa a gente muito inteligente, assim, com o poder de adivinhar as coisas. Aí o doutor pegou o vridinho, assim, olhou para o doido, abriu o vidinho, cheirou e disse, mas isso aqui é urina, rapaz. Você adivinhou, tá vendo como o remédio é bom, doutor? Unha, rapaz, é, e Severino, o seu Severino de Dona Adélia, né? Tava lá, rapaz, 50 anos de casado, comemorando as bodas de ouro, aí Dona Adélia chegou e disse, ai, Severino, eu queria tanto realizar um sonho, o que é que você queria de presente, assim, nos 50 anos de casamento da gente? Ô, 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 Adélia, eu queria, sabe o quê, Adélia? Eu só queria que você me contasse um segredo que você nunca me contou. E o que é, Severino? Isso é aquela caixinha que tem lá dentro do guarda-roupa, que você nunca abriu para mostrar aí o que é que tem dentro. Se você mostrasse, eu ia ficar satisfeito. Ela disse, então tá certo, eu vou realizar o seu desejo. Aí foi lá, abriu a caixinha, quando o véio olhou, tinha três caroços de milho dentro e 50 mil dólares em dinheiro. Aí o véio olhou e disse, o que é que significa isso, Adélia? Que diabo é isso? Sá, meu amor, eu deixei esse palácio. Não, agora você me conte. Sá, então tá certo, é o seguinte, é que cada vez que eu traí você, que eu fui infiel a você, eu colocava aqui um grãozinho de milho, entendeu, na caixinha. Sá, bom, quer dizer que você me traiu, foi? É, mas eu já lhe traí mais de dez vezes, eu lhe perdoo. Não tem problema, não. Mas me diga uma coisa, e esses 50 mil dólares, esse dinheiro, como foi que você a juntou? Aí é que cada vez que a caixinha enchia de milho, aí eu vendia. E o político, rapaz, já tinha sido vereador, prefeito, deputado, governador, rapaz. Aí morreu, morreu, né? Morreu de velho, né? Porque político só morre de velho, não morre no acidente, né? A mulher, né? Rapaz, aí o político, né, morreu de velho e tudo, aí ficou aquela discussão, né? O velório do político e aquela discussão de que ia enterrar o político. Já que ele foi governador, o atual governador disse, não, ele vai ser enterrado aqui na capital, aqui em João Pessoa, na capital. Que diabo é isso, rapaz? O cara foi governador e tudo. Aí o pessoal da família disse, não, vai ter que ser enterrado em Pico Ila, na Paraíba, que era a terra dele. Foi onde ele foi vereador, onde ele foi prefeito pela primeira vez. Aí o prefeito de Campina Grande disse, não, ele tem que ser enterrado em Campina Grande, que ele fez muitas benfeitorias lá e tudo. Aí foi aquela discussão. Aí tinha um bebê, Zé de Otira, tava lá no meio de um povo, olhou e disse, rapaz, é o seguinte, aí, vocês enterram esse homem em qualquer lugar, parem com a confusão, vocês não, só não enterrem ele em Jerusalém. Aí os caras, por que a gente haveria de enterrar ele em Jerusalém? Não, é porque lá já ressuscitou um, a gente não pode correr esse risco, né? E o casal, casado há mais de 50 anos, rapaz, aí a mulher morreu, o cara ficou viúvo, né? Aí, umas três semanas depois, o cara morreu também, né? Coincidenciamente, o cara morreu também. Aí chegou no céu, a mulher tava lá vagando pelo céu, quando viu o marido, ó, olhou pra ele assim, disse, meu amor, que coisa boa do destino, você veio também pra gente ficar junto pela eternidade. Ele disse, não, peraí, o trato que nós fizemos lá na terra era em ter que a morte nos separe. Cunha, meu filho, é, rapaz, eu acabo curioso, né, rapaz, chegou pro Capitão Gancho, Marujo, Marujo lá do navio pirata, né? Chegou pro Capitão Gancho assim, curioso, aí, foi perguntar ao Capitão Gancho, por que ele tinha perdido a mão, né? Aí, disse, Capitão Gancho, por que o senhor perdeu a mão? Disse, foi um tubarão, tubarão que me mordeu. Ah, rapaz, que danado, né, Capitão Gancho, rapaz, deve ter sido uma dor terrível, né? Não, rapaz, dor terrível eu sinto, rapaz, quando eu tô distraído assim, que eu tenho que me limpar quando eu faço cocô, sabe? Cunha, menina, é, rapaz, e a mulher? Tanto dia chegava em casa com uma novidade, é, um dia ela chegou com uma TV 29 polegada, botou em casa, o marido disse, senhor e mulher, conseguiu dinheiro pra comprar isso antes? Ah, foi no bingo, meu amor, no bingo, eu tenho tanta sorte no bingo. Ah, ele tá certo. No outro dia ela chegava com um aparelho de DVD, Home Tite, é. Senhor e mulher, que danado é isso aí, arrumou dinheiro pra comprar isso antes? Ah, meu amor, foi no bingo, no bingo, é, eu tenho muita sorte no bingo, comprei aí, ó, e pra nós aqui em casa, isso tá certo. No outro dia, lavadora de roupa. Diz que aí, que danado foi isso? Ah, foi no bingo, meu amor, ganhei o dinheiro no bingo, só tá bom. Outro dia, rapaz, a mulher apareceu com uma lavadora de louça, disse, já bem, isso, mulher. Foi no bingo, meu amor, isso tá certo. Outro dia, lá vem a mulher, menino, com um aparelho de som pra dentro de casa, coisa mais linda do mundo. Ele disse, ô mulher, arrumou dinheiro pra comprar isso antes? Ah, foi no bingo, meu amor. Ah, tá bom. Quando for um dia, rapaz, aí ela olhou pra ele, aí foi tomar banho, né? Aí foi tomar um banho e tal, tava tomando banho, olhou lá no banheiro, aí disse, meu amor, tá faltando água, meu amor, traga um balde d'água aí pra mim. Aí lá vem ele, lá da cozinha, com um copo d'água, entregou pra elas, mas um copo d'água, meu amor, eu pedi pra você trazer um balde, é pra eu tomar banho. Ele disse, não, faça o seguinte, lave só a cartela do bingo mesmo. Cunha, menina, rapaz, agora na Universidade de Havadi, lá na Inglaterra, inventaram a nova tese de doutorado, cara, a nova tese de doutorado. A tese é o seguinte, é porque os homens solteiros ficam mago e depois que casam, os homens engordam. Rapaz, é o seguinte, a tese é o seguinte, é porque o cara, quando é solteiro, ele chega lá na geladeira, abre a geladeira, vê aquelas comidas de 15 dias, ele olha assim e diz, não vou comer isso. Aí vai pra cama e dorme, né? O cara, depois que casa, ele chega em casa, abre a porta do quarto, tá lá a mulher deitada, estirada, ele diz, não vou comer isso. Aí vai pra geladeira e come tudo que tem lá. Tem um português, olha, motorista de caminhão no Sprint Santa, aí foi fazer umas entregas em Domingos Martins, é cheio de curva, né? Pra subir num morro lá em Domingos Martins e tudo, rapaz. E ele começou a subir aquele morro de ré no caminhão, ó. Aí um pomerano lá de Domingos Martins olhou assim, aí disse, mas meu amigo, eu sou subindo aqui, essa ladeira aqui é cheia de curva, eu sou subindo de ré, não tem condição não, então é que me disseram que não dá pra virar, fazer curva no caminhão lá em cima. Aí o pomerano olhou e disse, é, tudo bem, tá legal, aí aceitou, né? Um pedaço pra uma hora depois lá vinha o português descendo de ré a ladeira. Aí o menino lá de Domingos Martins olhou e disse, mas rapaz, você agora tá descendo de ré, ele disse, pois é, eles tinham me enganado, dava pra fazer a curva lá em cima no caminhão sim, olha só. E o menino, rapaz, namorando com a meninazinha, né? O cabacinho jovem, 20 anos, a menina com 18, ele namorando com a bichinha, aí pegado na mão, passeando na praça, tinha uma construção assim, cheia de pinhão lá em riba da construção, aí os pinhão gritaram, ei babaca, fica aí passeando de mão dada, rapaz, leva a menina pro lugar escuro e come, otário, rapaz. E o cabra ficou calado, fez de conta que não tava ouvindo, e pegado na mão da menina, continuou passeando na praça, mas na frente tinha aqueles velhos aposentados, jogando dominó, né? Aí um velho gritou, disse, eita, de mãozinha dada com a gatinha, Deixe-te ser otário, rapaz, leve logo ela pro motel, rapaz. E ele continuou fazendo que não tava ouvindo, e andando com a bichinha, dando risada pra lá e pra cá, com um pedaço, deixou ela em casa, olhou, deu um beijinho nela e disse, até amanhã, meu amor. Ela disse, até amanhã, seu surdo. Aí vovô Emílio, que era brabo, que só o diabo ignorante, né? Chegou na vendinha do seu manezinho pinheiro, aí olhou assim, disse, o senhor tem veneno aí pra matar rato? Tem, sim, senhor. É, quanto, quanto é? Cinco real. É, o senhor vende meio quilo? Não, não, no mínimo é um quilo. Que seja. Aí o seu manezinho ficou assim, abestalhado, olhando, aí com um pedaço, criou coragem, disse, o senhor vai levar? Não, eu acho que eu vou pedir pro rato vir comê-lo aqui mesmo. Cunha, menino, mas rapaz, os cabos começaram a falar pra Chico, né, que ele tava com problema de chifre. E ele não tava acreditando. Chegava no trabalho, os cabos, Chico, tua mulher tá te chifrando, rapaz, pare com isso. E era aquela confusão, todo canto que ele chegava, Chico, tua mulher tá te chifrando, rapaz, então para com isso. Ia bater pelada com os amigos, amigo, rapaz, Chico, acho que tua mulher tá botando chifre em todos. Rapaz, deixa disso. Quando foi um dia, homem, ele pegou, comprou um revólver, pegou o ônibus, foi pra casa, mais cedo, chegou em casa, desceu três quarteirão antes, aí foi andando pra casa com aquele espaço, brabo, que só diabo. quando drobou a esquina de casa, vinha passando na frente da casa dele, um senhor de paletó e gravata, todo bem vestido, com a bíblia debaixo do braço. Ele olhou assim e disse, ei, rapaz, ei, rapaz, vem cá, você tá vindo da onde? Da casa do senhor. Ele puxou a revólver e... Cunha menina, rapaz, e aqueles banheiros de rodoviária, de beira de estrada, o caba tava lá sentado, fazendo o silvício, né? E lá se espremendo, aquela confusão, ele viu, escrito naquela porta assim, tá, os caba ficam escrevendo, negócio lá, desenham uns troços, né? E ele viu uns negócios com as letrinhas, bem pequenininhas, aí ele pegou, foi se levantando assim, se aproximando, curioso, querendo ler, e foi se aproximando, e não conseguia ler, a vista meia cansada, e não conseguia ler, foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, quando se levantou, todinho pra chegar bem pertinho da porta pra ler, foi que ele conseguiu ler, aí tava lá escrito desse jeito, volta pra privada, seu otário, a merda tá caindo toda fora. É, rapaz, e o mineirinho, chegou no Espírito Santo, aí bismado com a praia, né? Pé descalço, sem camisa, aquele cação, sabacanção, né? Aí ficou lá tomando banho na praia, rapaz, e os capixaba, tudo mangando, do mineirinho, né? Tudo sacaneando o mineirinho, aí o mineirinho, oiô assim, tudo entrou dentro d'água, né? Aquele mação doido, ficou doido, aí andando dentro d'água, deu umas cambaiotas, um megulho, né? Pegou um jacaré, aquele negócio todinho, né? Quando saiu com aquele cação de tecido, bem fininho, rapaz, grudadinho na pela, assim, todo mundo na praia, olhando, né? O tamanho do bigulhinho do mineirinho, rapaz, o bicho assim, bem apertadinho, assim, grudado no joelho, bem perto do joelho, assim, a turma nunca tinha visto um troço daquele tamanho, né? Aí as mulher com aquele sorrisão, e os homens roxos de inveja, rapaz, só tinha oi pro bicho do mineirinho, né? Aí o mineirinho oiô assim, oiô pro pessoal e disse, E o que foi, oiô? Vocês vão dizer que quando vocês entram na água fria assim, um pintinho de vocês não encolta o meu. Aí o menino chegou na igreja adolescente, né? E foi falando logo pro padre desse, padre, padre, eu toquei os seios da minha namorada, padre. Ô menino, você tocou os seios por cima ou por baixo da brusa? Ah, padre, foi por cima da brusa. Mas você é muito besta, né, garoto? Mas por quê, padre? Por baixo a penitência é a mesma, meu filho. E três amigos, rapaz, ó, os cabas nunca mais tinham se visto na vida, cada um foi pra um lugar, se formaram, criaram as profissões deles e tudo, aí se reuniram um dia, e resolveram ir pra selva amazônica, né? Passar umas férias lá e tudo. Chegaram na selva amazônica, aquela confusão lá, encontraram os índios, né? Aí os três juntos assim, aí olharam pro índio, o índio olhou pra ele, ficou assustado, aí um olhou pro índio assim, fez, é, mim, cômico, aí o outro olhou e disse, mim, botânico, aí o outro olhou e fez, mim, médico, aí o índio olhou assustado, ficou olhando assim, deu uma carreira e disse, se vocês, cômico, médico, botânico, índio, salvo meu, aí saiu o cabelo. punha menina e três caras, papai, morreu de um acidente de carro, aí vão pro céu, chegado no céu, aí tinha que responder uma pergunta, quando chegasse lá, São Pedro foi e perguntou, disse assim, disse, se vocês estão no caixão, se sua família e seus amigos estão à volta de vocês, assim, chorando, o que vocês gostariam que eles dissessem? Aí o primeiro disse, ah, eu gostaria assim que eles dissessem assim, que eu fui um grande médico, um ótimo pai de família, aí o segundo disse, ah, São Pedro, eu gostaria que eles dissessem que eu fui um maravilhoso esposo, um professor muito bacana, assim, que influenciei no futuro das nossas crianças. Aí o terceiro disse, ah, São Pedro, eu gostaria que eles dissessem assim, olha, olha, ele está se mexendo, ó, é, rapaz, para se lascar, e essa aqui é para as mulheres que gostam de beber cerveja, é, você sabe o que é que acontece com as mulheres, depois de beber cinco nove skins, sabe não? É assim, esperma entra, esperma entra, esperma entra, aí o rapaz, e o Juca foi ligou para o amigo dele, ele disse, o Nofre, rapaz, o Nofre, me ajude, o Nofre, rapaz, eu estou preso aqui na delegacia, rapaz, está preso? Mas o que foi que você fez, rapaz? Eu não fiz nada não, rapaz, me ajuda, eu estou desesperado, rapaz, então eu não vou não, não vou não, mas por que você não vem, o Nofre? Rapaz, se estão prendendo, quem não fez nada, me imagine eu, eu vou chegar aí, vão me prender também, e o Congresso de Astronáutica, Ciências Avançada, é rapaz, nos Estados Unidos, o pessoal do mundo todinho, aí o americano foi lá dizendo, nós construímos um submarino, é atômico, meu amigo, é, você consegue com submarino atômico, nós conseguimos chegar aí, com submarino tripulado, a profundidade, nas profundezas, maior do mar, é rapaz, aí sem dano nenhum, para a tripulação, mas como assim, encostou na superfície, no fundo do mar, não, não, bem, não encostou, faltou dois dedinhos, aí o representante da Rússia, olhou e disse, rapaz, pois nós construímos um foguete, que chegou pela primeira vez, tripulado no Júpiter, lá no planeta Júpiter, aí os capas disseram, e chegou no solo de Júpiter, não, não, faltaram dois dedinhos, aí o brasileiro, o representante brasileiro, olhou assim, na área de genética, aí olhou e disse, pois nós, na área de genética, conseguimos um feito, muito grande aí no Brasil, uma mulher no nosso país, deu a luz a uma criança, pelo anos, aí aquele silêncio, da moléstia, os cientistas, tudo olhando um para o outro, aí olhou assim, mas o senhor tem certeza, assim, que foi mesmo pelo anos, que a mulher pariu, disse, não, bem, foi quase, faltaram dois dedinhos, punha menino, rapaz, que legal, aí o caba chegou, bateu na porta de uma senhora, a senhora abriu a porta, ele disse, bom dia, a senhora tem filhos? Não, senhor. Cachorro e gato? Não, também não, senhor. Tem rádio com alto-falante potente? Também não. A senhora toca algum instrumento? Não, 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 senhor, mas eu preciso saber, porque é que o senhor faz tantas essas perguntas, o senhor é algum fiscal da prefeitura, o senhor trabalha no censo, assim, o que é que o senhor é? Não, minha senhora, tenha calma aí, é porque eu estou interessado em comprar a casa aqui do lado. Põe a menina, rapaz, o velhinho estava lá no ponto de ônibus, rapaz, com aquela bengalinha, segurando assim, esperando o ônibus chegar, aí chegou um senhor com 12 filhos, rapaz, um mais ruim do que o outro, os meninos, tudo ruim, quando o ônibus parou, rapaz, os meninos emburacaram tudo na frente do velho, quando o velho entrou dentro do ônibus, não tinha mais nenhum lugar para sentar, o moleque tinha sentado tudo nos lugares vagos, né, e o pai dos moleques também, estava sentado lá e tudo, e o velho ficou lá se segurando na bengala, e aquele cambaleando para lá e para cá, aí o motorista dando aquelas cambaleadas, lá pastando o velho, dando outro chão, aí se levantou, o cobrador foi, ajudou, puxou ele, lá pastando o motorista deu outra freada, rapaz, o velho danou-se no chão, e o cobrador foi, ajudou o velho de novo, aí o pai dos meninos, dos 12 meninos, olhou assim e disse, se o senhor tivesse uma borracha na ponta da bengala, não teria que cair duas vezes, aí o velho olhou para ele assim e disse, se o senhor tivesse uma bengala na ponta do seu pinto, eu poderia estar sentado agora, punha menina, rapaz, se uma pessoa lhe chamar de burro, não dê importância não, agora se duas pessoas lhe chamar de burro, pode ser coincidência, agora se três pessoas lhe chamar de burro, meu amigo, o negócio é você ir logo procurando a cor da carroça que você vai comprar, viu, é assim mesmo, rapaz, a fuleiragem é grande mesmo, viu, o cara rapaz, chegou, era um concurso internacional do tamanho do negócio lá, na folha da madeira, aí estava lá o pessoal tudinho, aí chegou o rapaz, o candidato da Nigéria, botou lá o negão, botou a folha da madeira para fora assim, aí chegou o americano, menino, long dong Silvio, botou aquele troção assim, passou dez minutos desenrolando, aí o pessoal, já ganhou, já ganhou, já ganhou, aí chegou um brasileiro, um nordestino, pequenininho, franzininho assim, com a cabeça chata, aí foi chegando, com aquele cação ré, e tirou o cação, aí todo mundo olhando, aí ele pegou, enfiou a mão lá dentro da cueca, quando enfiou a mão, que trouxe assim, uma tartaruga, aí ele disse, isso aqui é só para vocês verem o tamanho do chato, viu, rapaz, e o cabra milionário, uma festa grande em São Paulo, na mansão dele, rapaz, todo mundo já cheio de uísque, ele tem uma piscina assim, cheia de jacarela, eu vou todo mundo para a beira da piscina, aí disse, olha, o negócio aqui é o seguinte, quem pular dentro dessa minha piscina aqui, conseguir atravessar ela nadando, vai ganhar uma Ferrari, um avião, e uma mansão, igual essa minha aqui, não, ninguém pulava dentro de jeito nenhum não, todo mundo com medo, com um pedaço de uma nepotência, caiu dentro da piscina, começou a nadar, nadar, e nadar, e nadar, e o jacaré pega, mas não pega, arranca, arranca as pernas, e ele nada, 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 e nada, e tudo se socorre, o povo tudo vibrando, eita, como corajoso, e tal, e aquela confusão lá, bastante, a manépotência conseguiu sair todo lascado, todo arranhado pelos dedos do jacaré, aí o milionário olhou e disse, rapaz, meus parabéns, meus parabéns, você vai ganhar aqui, olha, a Ferrari está ali fora, viu, você já pode sair dirigindo a Ferrari, o avião você pode buscar lá no hangar, ele disse, não, não, eu não quero não, eu não quero a Ferrari do senhor não, eu não quero o avião do senhor não, a mansão, pode ser a mansão vizinha a essa minha aqui, disse, não, eu também não quero a mansão do senhor não, mas meu amigo, o senhor tem direito, o senhor ganhou tudo aqui, o senhor é muito corajoso, parabéns, não, eu não quero nada disso, não, eu não quero, e o que é que o senhor quer então, o senhor quer saber quem foi o filho da mãe, que me empurrou dentro da piscina, rapaz, não, aí mano, aí o português, eu estava numa festa, rapaz, no meio da transa assim, com a amante dele, né, aí de repente ele ouve aquele barulho da porta da garagem, se abrindo, aí a mulher começou a gritar, ele disse, goze, goze rápido, goze rápido, é o meu marido que está chegando, aí o português se levanta, aí começa a gritar da janela assim, com a cabeça do lado de fora, ele disse, corno, 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 punha menina, e Manel português, olha rapaz, parou o carro dele na oficina, reclamando que o pisca-pisca do carro, não estava funcionando, aí o mecânico foi, se enfiou debaixo do carro, olhou o painel, aí olhou tudo, verificou tudinho, aí viu que um fusível estava queimado, aí trocou o fusível e gritou para Manel, dá uma olhadinha aí agora, se está funcionando por favor, aí Manel olhou e disse, está funcionando, parou, está funcionando, parou, está funcionando, parou, está funcionando, parou, punha menina, e três português, estava conversando, sobre as mulheres deles, é rapaz, aí o primeiro Manel, olhou para os outros dois assim, aí disse, rapaz, minha mulher é tão burra, tão burra, você não sabe, que ela não sabe andar de bicicleta, e mesmo assim comprou uma, aí o outro olhou e disse, rapaz, a minha é mais burra do que a sua, a minha não sabe jogar baralho, e comprou um baralho, aí o outro olhou e disse, pois a minha é mais burra do que a de vocês dois, outro dia, eu olhei dentro da bolsa dela, encontrei uma caixinha cheia de camisinha, e nem pinta ela tem, né rapaz, dois irmãos, é mano, é Joaquim, estava andando assim, passeando no carro deles, né rapaz, encontrou um catar, ali na frente de um posto, encha o tanque, e concorra a uma transa grátis, aí é só rapaz, eles ficaram doidinhos, rapaz, esse negócio deve ser bom, né, aí pararam lá, aí como é que funciona a promoção, aí o frentista olhou e disse, é muito simples, o negócio é o seguinte, você enche o tanque, depois você diz o número de um a dez, se for o número que eu estou pensando, o senhor ganha, aí disse, ah que legal, enche o tanque aí, o cara encheu, aí ele disse, então eu vou dizer o número, número oito, aí o frentista disse, errou, eu estou pensando no quatro, aí disse, tá certo, aí foi-se embora, outro dia depois, lá vinha eles dois de novo no carro, pararam o carro, encheram o tanque, número seis, aí o frentista disse, errou, eu estou pensando em nove, aí Mané olhou para Joaquim e disse, o Joaquim, eu acho que esse cara está nos enrolando, viu, porque nós já riscamos o número, e toda vez, nós não acertamos nada, aí Joaquim disse, deixa de besteira rapaz, é, um dia a gente acerta, porque só a semana passada, a sua mulher acertou duas vezes, um dia menina, rapaz, Chico e Mané putenso, os dois amigos, chegado no restaurante em São Paulo, aí Chico sacou um cigarro assim da carteira, aí olhou para o Gasson e disse, por favor Gasson, por favor, me traga uma tesoura aí, aí Mané putenso, você está ficando doido, é rapaz, está ficando doido, é pedir uma tesoura, não rapaz, é que eu estou assim, cuidando da minha saúde, cuidando da sua saúde, você está ficando é doido, rapaz, pega um cigarro e pede uma tesoura, o Gasson, não rapaz, sabe o que é, porque essa semana eu fui no doutor, aí ele me pediu assim, para eu cortar o cigarro, entendeu? E Mané putenso e Chico, rapaz, montaram uma agência de propaganda em São Paulo, aí o primeiro cliente que eles arrumaram, foi um fabricante de remédio, acaba pedindo para eles fazerem um comercial de televisão, com uma dupla, uma dupla assim, fazendo um diálogo, né rapaz, aí eles pegaram, não contrataram os atores não, eles mesmo foram fazer o negócio, botaram os câmeras lá, e gravaram o negócio, e foram apresentar o filme depois para o cliente, né, aí quando botaram lá o negócio, estava desse jeito, é Chico, Manel, Manel, o que foi Chico? Manel rapaz, você precisa me emprestar aí, e 30 mil real, 30 mil real Chico, mas quando você vai me devolver? Ah, eu vou lhe devolver assim, daqui uns 5 anos, mas como você é meu amigo, você não vai me cobrar juros, nem nada, né? Isso aí rapaz, e na bundinha não vai nada? Vai, supositórios, Truvão! Nos Estados Unidos, aí prenderam 3 pessoas nos Estados Unidos, um alemão, um brasileiro, e um português, ó, num presídio lá, aí o delegado lá dos Estados Unidos, olhou e disse, ó, vocês vão ficar aqui na solitária por 30 anos, mas vocês têm direito a um pedido cada um, e vão ficar trancados, sem comunicação com o mundo, viu? Aí o alemão foi o primeiro e disse, rapaz, pois já que eu vou ficar 30 anos aqui, eu queria assim, uma biblioteca completa de livro, assim, porque eu queria pesquisar esses 30 anos, aí o americano disse, tá bom, então tá aí sua biblioteca. Aí o brasileiro disse, rapaz, pois já que eu vou ficar aqui, eu queria uma mulher, arruma uma mulher pra eu aí, porque eu não posso ficar 30 anos sem mulher não, então tá aí uma mulher. Aí o português disse, pois eu queria cigarro, cigarro, muito cigarro, arrume cigarro pra mim, porque eu não posso ficar sem fumar. Aí arrumou muito cigarro, cheio de cigarro lá, a cela do português, 30 anos depois, quando abriu a cela, aí olhou, abriu a cela do alemão, o alemão olhou assim, mostrou um livro que ele tinha escrito, rapaz, com uma pesquisa científica, super importante, cheio de tese e tudo, aí disse, muito bem, rapaz, e o brasileiro, quando abriu a cela do brasileiro, tava cheio de menino, menino, era 30 meninos, é, um atrás do outro, tinha cabavé e barbudo já, e tudo, aquela confusão, quando abriu a cela do português, que olharam, tava lá o português, um fósforo, pelo amor de Deus, um fósforo, um fósforo, pelo amor de Deus, um fósforo, um fósforo, pelo amor de Deus, rapaz, deu um par de meias a ele, tu é doido, rapaz, um par de meias, meu amigo, rapaz, o melhor amigo que eu tenho, rapaz, no Natal de presente, ele deu a minha esposa, um casaco de visom, rapaz, tu acredita? Ah, rapaz, então, deu uma caneta importada, tu é doido, rapaz, um negócio de michuruca desse, no aniversário da minha mulher, ele deu um fonscolar de pérola a ela, rapaz, ah, então, deu um par de sapato de couro alemão, assim, tu tá ficando doido, rapaz, nas férias da minha mulher, rapaz, ele financiou uma viagem lá pro Nordeste, foi, e ele foi com ela, que era pela Nuígue sozinha, assim, ele fez questão de servir de guia pra ela, só então eu já sei o que é que você deve dar a ele, sei o que é, uma chifrada, rapaz, é a mulher de João da Cruz, rapaz, não conseguia mais ter o orgasmo, é, o orgasmo, aí chegou pra ele, sai João, não aguento mais não, viu, aí você tem que arrumar um jeito novo de nós fazer o amor, que eu não aguento mais não, eu não consigo mais ter o orgasmo, carmo, aí ele saiu pra rua pra trabalhar, preocupado, aí viu no jornal um anúncio lá, diz, faça a sua mulher ter um orgasmo inesquecível, aí ele, menino, procurou, foi lá no negócio, no escritório, chegou lá, era um negão, aí o negão foi e explicou pra ele, disse, não se preocupe não, que eu tenho uma técnica assim que é infalível, eu fico abanando com um grande abanador assim, enquanto vocês faz o sesso, entendeu, aí eu tenho certeza que a mulher do senhor vai ter vários orgasmos, ele disse, então vamos embora, tá combinado, combinado de noite, o negão chegou na casa do seu João, aí começou o negócio, seu João tirou a roupa, começou a atrasar pra mulher dele, fazer o secha, aquele negócio, pra lá e pra cá, e o negão lá abanando, e abanando, e abanando, e abanando, e nada da mulher do seu João, senti nada, um pedaço do negão olhou e disse, seu João, peraí, peraí, peraí um minutinho seu João, fica aqui abanando aqui, que eu vou mostrar ao senhor como é que faz, aí seu João ficou lá abanando, e o negão começou, meu amigo, toma, 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 e a mulher começou a gritar, espernear, e era aquela loucura da molesta, e a mulher a cada grito grande da molesta, aí seu João começou a gritar do outro lado, disse, tá vendo aí, negão, tá vendo aí, é assim que se abana, negão. E a menina, rapaicininho, com seis anos de idade, rapaicininho, chegou pela primeira vez, ele viu um retrato de uma mulher, com os seios do lado de fora, né, aí olhou pro pai dele, perguntou, que danada era aquilo ali, né, aquele negócio, daqueles negócios pendurados, o pai dele olhou, disse, meu filho, isso aí são bexigas, bexigas, elas são iguais, assim, a enfeite do seu aniversário. Ih, pra que serve, papai? Ah, meu filho, se a mulher tiver assim, murchando, entendeu, quer dizer, se ela tiver morrendo, aí é só soprar no bico da bexiga, assim, que aí enche ela, e ela volta a viver. Ah, papai, tá certo, aí passou aqueles tempos e tudo, né, o pai, o papo do pai morreu e tudo, quando foi um dia, Sininho chegou gritando dentro de casa, papai, 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 mamãe tá morrendo, mamãe tá morrendo. Menino, sua mãe tá morrendo por quê? O que é que você tá dizendo isso? Ela tá ali na garagem, papai, deitada dentro do carro, gemendo, e o vizinho tá soprando no bico da bexiga dela, e assim, tentando salvar ela, ele tapou um buraco que ela tem embaixo com o pinto dele, e papauá não escapar. Minha menina, eita, rapai, véi, 88 anos, entrou no banco, já foi direto pra boca do caixa, a fila grande, ele já foi direto batendo assim na boca do caixa, e disse, eu quero abrir uma poicaria de uma conta nessa merda desse banco. A menina olhou e disse, meu senhor, a gente não costuma atender as pessoas aqui com esse palavreado, não. Opa, merda, minha filha, eu quero lá saber disso, meu, eu quero abrir uma poicaria de uma conta nessa merda desse banco. Olha, meu senhor, eu vou chamar o gerente. Chama esse viado desse gerente, que ela sabia de poicaria de gerente. Aí lá veio o gerente, e o que que tá havendo aqui, meu amigo? Tá havendo aqui uma poicaria, rapaz, eu tirei 10 milhões de real ontem na loteria, e tô querendo abrir uma poicaria de uma conta nesta merda desse banco. Gerente, já sei, essa vaca aqui não quer atender o senhor, né? Cunha, menino, mas rapaz, um turista, carioca chegou em Salvador, lá na Bahia, quando desceu no aeroporto, olha lá, aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. Aí pegou um táxi, entrou no táxi, saiu, entrou na avenida Luiz Eduardo Magalhães. Um pedaço lá na frente, praça Luiz Eduardo Magalhães, hospital Luiz Eduardo Magalhães, teatro Luiz Eduardo Magalhães, aí olhou assim pra o taxista e disse, rapaz, eu vou dizer um negócio aí, cara, esse tal Luiz Eduardo aí, era muito querido aqui, né? É não, meu rei, é não, sabe o que era? Ele não era muito querido assim, não. Mas, mas, por que assim, tudo aqui é o nome dele, tudo é homenagem a ele, por quê? Não, mas porque ele é o único baiano da história, que morreu estressado. Dois amigos de infância, que nunca mais tenha se encontrado, se encontrado na fila do banco, um olhou pro outro e disse, mas rapaz, Nicolau, há quanto tempo, rapaz? Isso é mesmo, cara, desde o ginásio, né? Rapaz, e o que é que tu tá fazendo da vida, rapaz? Ah, eu virei escritor. Ah, rapaz, virou escritor, é mesmo, rapaz, que legal, e já vendeu alguma coisa? Ah, já vendi, vendi a televisão, o telefone, o sonho, o cheveto 78 que eu tenho. Não, rapaz, que legal, é uma feira nacional, rapaz, desses produtos assim, da região, cada cidade apresentava os produtos e levava, né, aquele negócio, aí pra você ter uma ideia, rapaz, que o prefeito de Campinas, lá de São Paulo, tava preocupado demais, né, com essa fama que Campinas tem, de negócio de viadagem e tudo, aí levou também, representando, né, Campinas representando o produto que ela mais produz, né, não foi viado não, peraí, não é assim não, aí chegou lá, rapaz, a cidade americana, né, que é muito tradicional assim, tecido, aí levou e disse, aí botou uma faixa bem grande assim, na frente do estande, era, venha ver os mais belos, os tecidos do mundo, aí todo mundo ia lá, aí vitória do Espírito Santo, venha comer a moqueca capixaba, todo mundo ia lá pra comer a moqueca, aquela confusão, aí ó, e picuí lá na Paraíba, venha comer a famosa carne de sol de picuí, aí todo mundo ia comer a carne de sol de picuí, aquela confusão, aí lá no estande de Campinas, tava escrito desse jeito, ó, que é o maior produtor de nozes, né, da região de São Paulo, aí tava lá, venha comer nozes em Campinas, hum, minha menina, rapaz, que legal, olha mesmo, e aí, a mulher, rapaz, teve um ataque do coração, aí foi, um ataque do coração, aí quando ela tava já na mesa de operação, pra ser operada, quase morrendo entre a vida e a morte, ela teve uma visão, ela viu Deus, aí olhou assim, aí viu Deus e conversou com Deus, aí Deus prometeu a ela que ela ainda teria mais 30 anos de vida, mas menina, ela ressuscitou, viveu e tudo, né, todo entusiasmado, já tava lá no hospital mesmo, disse, já que eu tô aqui, tem mais 30 anos de vida, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aí lipoaspiração, prástica, vamos fazer tudo que eu tenho direito, vou gastar o dinheiro todinho que eu tenho, as economias, menino, assim que ela terminou, 30 dias depois, saiu da clínica, né, quando saiu da clínica, que atravessou um caminhão, pegou ela, pum, bam, aquele desastre, matou ela, morreu, chegou lá em riba, olhou pra Deus, mas Deus, o senhor disse a eu, prometeu que eu tinha 30 anos de vida, rapaz, como é que o senhor faz um negócio desse com eu, aí Deus olhou assim, disse, olha, tu quer saber de uma coisa, tu esticou tanto, que eu nem te conreguei, sim, aí na sala de aula, professora Terezinha, perguntando aos meninos na sala de aula, aí olhou assim, disse, Joãozinho, me diga uma coisa, Joãozinho, você me diga um verbo aí, bicicleta, professora, bicicleta não é verbo, e não é bicicleta, meu filho, é bicicleta, ah, tá certo, me diga uma coisa, Pedrinho, você me diga um verbo, é, é, prástico, professora, prástico, olha, não é prástico, é plástico, e plástico também não é verbo, é, sininho, por favor, me diga um verbo, é, hospedar, professora, hospedar, muito bem, meu filho, hospedar é um verbo, você tá muito inteligente, agora eu faço uma frase com o verbo hospedar, hospedar, da bicicleta, são de prancha, minha menina, rapaz, eu tava num avião assim, viajando, um francês, um americano e um brasileiro, ó, aí o francês foi, botou a mão pro lado de fora do avião e disse, estamos passando em Paris, encostei a mão aqui na torre Eiffel, aí o americano olhou com um pedaço assim, aí disse, se estamos passando nos Estados Unidos, encostei aqui a mão na estátua da liberdade, aí o brasileiro olhou com um pedacinho, aí olhou assim, pensou, aí disse, se estamos passando pelo Brasil, gente, como é que você sabe que estamos passando pelo Brasil? É que eu coloquei aqui a mão pro lado de fora e roubaram o meu relógio. E na escola, rapaz, a professora Terezinha foi e perguntou a Pedrinho, disse, Pedrinho, me diga uma coisa, você tem medo de alguma coisa assim, quando você vai dormir? Ah, professora, eu tenho medo da mulher sem cabeça. Ah, Pedrinho, a mulher sem cabeça não existe não, meu filho, isso aí é uma lenda, viu? Mariazinha, você tem medo de alguma coisa, quando vai dormir? Ah, professora, eu tenho medo assim do Saci Pererê. Ah, minha filha, o Saci Pererê também é uma lenda, não existe não, não se preocupe com isso não, viu? Sininho, e você, tem medo de alguma coisa quando vai dormir? Ah, professora, eu tenho medo do Malamê. Malamê, meu filho, que danado esse tal de Malamê que eu nunca ouvi falar. É assim, professora, é que toda a vida que eu vou dormir, antes de dormir, a minha mãe olha pra mim assim, aí diz, vamos lá, meu filho, não nos deixei cair em tentação, mas livrar-nos do Malamê. Minha menina, rapaz, Mané Putense e Chico, aí foram pescar, tava os dois pescando de repente, levaram tudo, né? Aí Chico deu a vontade de fazer um xixizinho, rapaz, botou a foinha da madeira dele pra fora, aí com um pedaço, quando tava fazendo xixi, uma cobra veio e, picou, mesmo em riva da foia da madeira dele, ó, aí ficou lá no chão, rapaz, aquela agonia, e dando febre e tudo, Mané Putense lembrou-se que eles tinham levado um celular, né? Pegou o celular, ligou pro doutor, contou a história todinha ao médico, né? E o médico olhou assim, disse, rapaz, me diga uma coisa, como é que ele tá? Rapaz... Olha, doutor, ele tá, ele tá muito doente, doutor, ele tá quase morrendo. Agora me diga uma coisa, o senhor vai ter que agir rápido, viu? E como é, doutor? Olha, o senhor vai ter que pegar o local onde a cobra picou, é um negócio venenoso, então o senhor vai ter que trazê-lo aqui pra o pronto-socorro, ou então o senhor vai ter que fazer outra coisa. Que outra coisa, doutor? O senhor pega assim e chupa no local onde a cobra picou, entendeu? Ele só tá certo, aí voltou lá pra onde tava Chico, Chico disse, aí, o que foi que o doutor falou, mano, né? Ele falou que você vai morrer. Minha menina, aí o português, rapaz, se encontrou com o negão, né, no banheiro, aí ficou espantado no tamanho do troção do negão lá, né, da folha da madeira, aí olhou assim, aí disse, ô, rapaz, como é que é, pai, os caras têm um negócio com esse tamanho? Aí o negão olhou e disse, olha, português, o negócio é o seguinte, isso aqui, são todas as manhã, eu amarro uma pedra, tá certo? Uma pedra de 10 quilos, assim, em volta, né, do negócio e sai dando uma volta no quarteirão com essa pedra pendurada aqui. Por isso que cresceu e ficou desse tamanho. Aí o português pegou e seguiu o conselho do negão, né, quando foi um mês depois, encontrou com o negão, o negão disse, e aí, português, seguiu o conselho, deu certo? Aí ele disse, e eu, não deu muito certo não, assim, ainda não tá do tamanho do seu, mas a coisa tá igualzinha. Minha menina, rapaz, eu acabo dando uma empresa, executivo, rico demais, chegou num hotel, Granfini, chegou num restaurante do hotel, aí olhou uma gata gostosa, bonita, rapaz, uma loura linda, sentada assim numa mesa sozinha, hoje não contou conversa, foi lá conversar com ela, né, todo educado, né, aí disse, me perdoe senhorita, é que eu não quero parecer assim atrevido, mas eu não pude deixar de notar a sua beleza, e queria saber se a gente pode bater um papo, sentar pra gente conversar um pouquinho, ela começou a gritar, disse, o quê? Seu atrevido, ir pro quarto, me respeita, eu nem lhe conheço, rapaz, ele ficou morrendo de vergonha, olhava assim, olhava de reprovação, do povo do restaurante, tudo vinha olhando pra ele, aí ele foi, sentou lá na mesinha dele, ficou lá quietinho, com um pedaço, ela se levantou, aí foi lá onde ele tava, né, aí foi pedir desculpa, ele disse, ah, o senhor me desculpe, eu não queria assim parecer grosseiro, é porque eu tô defendendo uma tese de psicologia, entendeu, sobre a reação dos grupos humanos na situação inusitada, aí foi apenas assim, uma defesa da minha tese, uma pesquisa minha, entendeu, aí ele começou a gritar, disse, ah, tudo bem, eu entendo, como dois mil real, tá ficando doida, rapaz, e nós rapaz, duas mocinhas, duas mocinhas criadas rapaz, desde pequenininha no orfanato das freiras, né, aí chegou assim a idade, da maior idade, dezoito anos, elas saíram, né, pra o mundo, né, foram cuidar da vida delas e tudo, aí quando foi uns tempos depois, elas se encontraram as duas, né, no centro da cidade, aí uma delas tava com a barriguinha já assim, dos seis meses, né, aí a outra, toda ingênua, foi e perguntou, eu disse, o que foi que aconteceu? Ah, isso aqui foi o seguinte, eu conheci um moço e fiquei gostando dele, sabe, aí ele falou que ia casar comigo e precisava me ensinar algumas coisas, aí veio por cima dele, assim, aí colocou o negócio dele, grande, bem grandão, assim, no buraquinho meu de fazer xixi, sabe, aí depois disso, ele sumiu, e eu fiquei assim com essa barriga, entendeu, aí a outra olhou com uma cara de preocupada, disse, eita, se é assim, então eu vou ficar corcundo, olha, minha menina, rapaz, aí o gaúcho, aí chegou no metro com o fiofó todo estourado, aí chegou lá e disse, sabe, doutor, eu ontem, eu fui apanhar uma goiaba na árvore, assim, doutor, aí escureguei no galho e caí em cima de um toco, aí o doutor olhou, examinou e disse, olha, esse estrago aqui não é toco não, esse estrago aqui é pinto, não doutor, bate, barbaridade, está me estranhando, eu disse que foi toco, e é toco doutor, não senhor, eu conheço bem aqui, esse estrago aí, isso aí foi pinto, eu vou lhe dar o remédio aqui para curar, para estrago de pinto, então me leva aí, não doutor, olha só doutor, o senhor presta atenção, é melhor o senhor me dar o remédio para estrago de toco, tá bom, eu vou lhe dar o remédio para estrago de toco, você leva lá, agora, se foi pinto, o senhor pode morrer, entendeu, isso aí doutor, eu não vou mais discutir com o senhor não, barbaridade tia, olha, eu não vou mais discutir com o senhor, me dá logo esse remédio para pinto aí, agora que foi toco foi, viu doutor, minha menina, rapaz, rapaz, o pessoal do correio, rapaz, recebeu uma carta endereçada a Deus, aí a carta sobrou lá, que não tinha sépito, não tinha nada, aí os cabos pegaram e abriram a carta, os cabos do correio, quando abriram a carta, estava lá escrito desse jeito, Deus, olha, eu estou passando fome, olha, coberto de dívida, minha família está na miséria, Deus, pelo amor de Deus, me ajude aí, mande pelo menos mil real, para ajudar aí, para a gente começar uma nova vida, eu ficaria muito grato e tudo, aí os cabos do correio, fizeram uma cotazinha lá, fizeram uma vaquinha, juntaram o dinheiro, aí juntaram quinhentos e um real, e mandaram lá para o cara, um remetente Deus, menino, quinze dias depois, chegou outra carta endereçada a Deus, aí os cabos do correio olhados, espia mesmo, gostou, rapaz, aí mandou outra carta, quando abrir, estava lá escrito na carta desse jeito, Deus, olha, muito obrigado, pelo senhor ter me enviado aí, o dinheiro que o senhor me enviou, deu para quebrar o galho aí, da minha família, o pessoal não está mais morrendo de fome, agora, quando o senhor quiser mandar mais um dinheirinho para mim, não manda mais pelo correio não, porque aqueles cabos comerem a metade do dinheiro, viu? Unha menino, é rapaz, aí o cara, o cara tinha um negócio muito grande, exagerado assim, meio exagerado, sabe? Aí ele foi no médico, era cinquenta e quatro centímetros, foi da madeira dele, aí ele foi no médico, chegou lá no doutor, o doutor olhou e disse, disse, meu amigo, é o seguinte aí, para aumentar não tem condição não, já tem cinquenta e quatro centímetros, o senhor quer aumentar o quê? disse, não doutor, eu não quero aumentar não, eu quero diminuir, porque as mulheres estão achando muito grande, dá problema, chega lá, as mulheres não querem, corre com medo e tudo, o doutor disse, só para ir para diminuir, é meio difícil, aí você vai ter que procurar aí uma benzadeira, uma mulher dessa aí que reza e tudo, aí ensinou uma velha que tinha, né, lá dentro de uma floresta, que fazia uns benzamentos e tudo, ele foi lá, chegou lá, olhou e disse, ai meu filho, que negócio grande é esse seu negócio aí, olha, não tem jeito não, eu não sei fazer reza para isso não, a única coisa que tem solução para isso aí, é um sapo, uma rãzinha que tem ali na beira da lagoa, uma perereca, que você chega lá, você conseguir ela dizer não, cada vez que ela diz não, você diminui aí nove centímetros do tamanho do seu negócio, ele dizia, não vou lá agora, pegou, foi lá, chegou lá, estava a pererecazinha lá, na beira da lagoa, ele olhou para a perereca assim, aí disse, ei rapaz, tem que fazer ela dizer não, ó, aí pensou direitinho, pensou direitinho, disse, já sei, ei, perereca, tu quer casar com eu? Aí a rãzinha fez, não, aí ele olhou e disse, ei rapaz, diminuiu para quarenta e cinco centímetros, hum, me roubou, mas fica menor, mas menor um pouquinho, não é porque está muito grande ainda, ô rãzinha, me diga uma coisa, tu quer casar com eu? Se não, ele olhou e disse, olha, diminuiu para trinta e seis, não, mas ainda está grande, a mulher ainda acha grande esse tamanho, deixa eu diminuir mais uma coisinha, só mais uma coisinha, ô, ô, perereca, tu quer casar com eu? Já disse que não, aí diminuiu para vinte e sete, ele olhou e disse, rapaz, olha, agora está bom, não, não, está bom, não, mas dezoito eu acho que é o tamanho que as mulher mais gostam, né, é o jeito, só mais uma vez, só mais uma vez, ô perereca, me diga uma coisa, você quer casar com eu? Já disse que não, não, não e não, é, e o policial do cento noventa atendeu o telefone, aí foi logo anotando o pedido de socorro, disse, por favor, por favor, manda alguém urgente aqui, entrou um gato na minha casa, como assim um gato na sua casa? Um gato, um gato invadiu a minha casa, está caminhando na minha direção, mas como assim? Eu estou falando, um gato está vindo na minha direção, manda vir alguém agora, mas meu amigo, como assim um gato está indo na sua direção? Aí vocês vão ser culpados pela minha morte, viu? Com quem eu estou falando? É o papagaio, pô! Minha menina, rapaz, é a loura, chegou no confessionário, foi se confessar com o padre, olhou pro padre assim, disse, padre, nessa semana, semana passada, eu cometi um pecado muito grave, padre, assim que eu saí de casa, assim com meu noivo, eu encontrei um ex-colega dele, assim, da faculdade, sabe? Aí depois de algum tempo, aí a gente ficou conversando, acabamos na cama, padre, eu acho que eu sou muito, muito assim, tão volátil, né, padre? É, volúvel, minha filha, volúvel. Ah, tá, aí saiu no outro dia, ela chegou de novo, disse, padre, aí padre, assim que eu saí da casa do meu noivo, eu encontrei, assim, outro amigo, só que era um amigo meu, sabe, padre? Aí, o senhor sabe, né, a gente fazia muito tempo que não se via, o meu noivo passou a noite toda e não fez nada com eu, aí nós acabamos na cama, padre. Ah, eu sou tão, assim, volátil, padre. Volúvel, minha filha, volúvel. Ah, tá, padre, uma semana depois ela voltou. Aí, padre, ontem, sabe, olha, padre, eu vou dizer uma coisa, eu tava saindo, assim, da casa do meu noivo, aí vinha um rapaz, assim, pra deixar o pão, aí ele era tão bonitão, sabe, aí ele pediu, assim, pra gente se encontrar depois, nós nos encontramos de tarde, sabe, padre, aí fomos pro motel, acabamos na cama, padre. Ah, eu sou tão, assim, como é mesmo, padre? O que é que eu sou, padre? Prostituta, minha filha, prostituta. O cara mudo, rapaz, ia passando, andando pela rua, de repente, ele viu uma praca, escola para mudos, aprenda a falar em poucas aulas. Menino mudo, não contou conversa, fez carreira lá, pagou a taxa de matrícula, já emburacou, doidinho pra receber a primeira aula, quando emburacou lá dentro, o professor já foi mandando ele tirar a roupa, mandou ele ficar de quatro, aquela posição que Napoleão perdeu a guerra, aí ele ficou lá, todo constrangido, aí o professor foi, botou a folha da madeira pra fora, aí começou, disse, bota as mãos aí, nessa parede, ele botou as mãos na parede, aí o professor começou, quando foi acunhando, o mudo fez, aaaaaaah! Ele disse, pronto, muito bem, se viste, pode vir amanhã pra aprender o B. E depois de um certo tempo, assim, duas, duas horas de namoro, o casal já foi direto pro motel, né? Chegaram lá, tiraram a roupa, começaram a fazer o sexo, aí a moça olhou pro rapaz, assim, disse, olha, você deve estar fazendo uma ideia errada, assim, eu não sou desse tipo não, sabia? Não esquenta não, eu nunca pensei mal de você. Ai, então eu vou te confessar uma coisa, sabe que você é o primeiro? O primeiro a transar? Não, o primeiro é não pensar mal de mim. 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 Aí chegou o maridão, o primeiro é não pensar mal de mim. Aí chegou o maridão, lá dentro, lá dentro, ele fez, miau, ele disse, ah, é o gato. Você não disse, querido, que era o gato? É o gato, eu não tô dizendo a você. Deixa eu ver se é o gato mesmo. Ele puxou de novo. O cabo fez, miau, ele disse, é o gato, é o gato mesmo, eu já vi que é o gato. Eu falei pra você que era o gato. Ele disse, deixa eu, deixa eu dar uma outra puxada pra ver se é o gato mesmo. Aí puxou, o cabo fez, já falei, miau, porra. O marido, foi de dois, meio viajando, o cabo era viajante, aí voltou pra casa, morrendo de saudade da mulher, doido pra fazer o sexo, pra tirar o atraso, né? Menino, o cabo é cheio de intenção, aí quando chegou em casa, que abriu a porta, a mulher olhou e disse, ah, que bom, que bom que você chegou, Carlos. Olha, eu vou dizer a você, aí subiu o preço da carne, aumentou o telefone, aumentou a luz, aumentou a água, aí será possível, aí tudo aqui sobe, Carlos, aí eu queria ver alguma coisa descer. O marido abaixou as calças e disse, seu desejo é uma horda, olha aqui, ó, 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 pediu os alunos para mandar uma frase assim, no outro dia trazer uma frase de casa, né? O final da frase terminasse, mãe, só tem uma. Mas menino, no outro dia, Paulinho, que era o vascaim da turma lá, aí já trouxe a frase dele, desse jeito, disse, eu estava doentinho, espirrando, tossindo, com muita febre, não conseguia comer nada, não podia brincar, nem vir nem à escola, aí de noite, mamãe esfregou, vi que vaporou no meu peitinho, me deu um leitinho, bem quentinho, com um comprimidinho, me cobriu e eu dormi, e no dia seguinte, eu acordei bonzinho e feliz, mãe, só tem uma. Aí a crass todinha praudiu, ei, dez pra Paulinho, muito bem, aí chamou o Carlinho, Carlinho, que era o Botafoguense, né, aí Carlinho chegou, aí botou assim a frase, e disse, a minha frase é o seguinte, professora, eu tinha uma prova de conhecimento geral no dia seguinte, e eu não sabia de nada, não conseguia decorar nada, comecei a chorar, achando que ia tirar um zero, aí mamãe sentou do meu lado, pegou o livro, me explicou tudo indireitinho, tomou a minha lição, e eu fui dormir sossegado, quando acordei, quando acordei, senti que sabia de tudo, vim à escola, fiz a prova e tirei dez, mãe, só tem uma, aí a crass todinha praudiu, muito bem, Paulinho, tirou dez, a professora, dez pra Paulinho, agora, o Ander Creiço, o Ander Creiço Júnior, você meu filho, me diga aí, a professora, eu sou framenguista, viu, aí eu vou dizer a senhora, cheguei no meu barraco, lá no barraco, lá de casa, tá certo, minha mãe, assim, tava na cama, com a cara, assim, que eu, não conheço, muito diferente, assim, da cara da semana passada, entendeu, aí gritou pra eu, assim, Ander Creiço Júnior, meu filho, é, seu neguinho, sem vergonha, vá ali na geladeira, e traga, duas cervejas, mas menino, eu abri a geladeira, aí gritei pra mãe, mãe, só tem uma, e a menina, a irmã é por tenso, rapaz, chegou numa farmácia, lá em São Paulo, olhou pro balcão, deixa da farmácia, aí disse, ô, meu amigo, por favor, você podia me vender um pouquinho de farinha, meu amigo, farinha, eu não vendo farinha aqui na farmácia, não, aí mandei pro tenso, virou as costas, foi-se embora, do outro dia voltou de novo, bom dia senhor, tem farinha hoje? Meu amigo, não tem farinha hoje não, meu amigo, isso aqui é uma farmácia, pelo amor de Deus, mandei pro tenso, deu as costas, foi-se embora, do outro dia voltou de novo, olá meu amigo, boa tarde, o senhor tem farinha hoje? Meu amigo, sinceramente, aqui na farmácia, não tem farinha não, o deputado foi-se embora, do outro dia de manhã, voltou de novo. Adivinha o que é que eu tô precisando comprar? Farinha. O cara disse, meu amigo, eu não aguento mais não, eu vou dizer um negócio ao senhor, se o senhor chegar aqui na farmácia, mais uma vez, pedindo farinha, eu vou dizer uma coisa ao senhor, eu prometo ao senhor, que eu, se o senhor chegar pedindo farinha, eu prometo ao senhor que eu prego os pés do senhor aqui na calçada. Aí o mané putêncio foi-se embora, disse, tá certo, é, não tem farinha, eu não vendo porque não tem, mas se tivesse, vendia. E foi-se embora, do outro dia voltou, quando voltou, chegou lá, olhou assim para o balconejo e disse, bom dia, meu amigo. O balconejo disse, bom dia, vai querer farinha? Não, não, o senhor tem pregos? Claro que eu não tenho prego. Sai, então me vê aí um pouquinho de farinha, por favor. Unha menina, mas rapaz, a professora Terezinha, foi perguntando aos alunos na sala de aula, disse, Mariazinha, qual a profissão do seu pai? Ah, professora, meu pai, ele é médico, ele cura as pessoas. Muito bem, Mariazinha. Você, Zezinho, qual a profissão do seu pai? Meu pai é engenheiro, professora, meu pai é engenheiro, ele projeta os prédios, as casas. Muito bem, Zezinho. Você, Joãozinho, qual a profissão do seu pai? Ah, professor, o meu pai, ele é cabeleireiro, barbeiro, ele faz a barba das pessoas, corta os cabelos. Muito bem, Joãozinho. E você, Sininho, qual é a profissão do seu pai? Professora, o meu pai, ele é strip, strip de casa de show para gays. Como é, menino? Que coisa, não é isso não, seu pai faz isso. É, professora, ele tira a roupa assim, para um bucate de viado gay, aqueles boiolas. Aí os boiolas pegam, passamão no tubo de imagem dele, botam dinheiro assim na sunga dele e tudo. A professora, constrangida demais, disse, saia todo mundo, fique só eu e Sininho aqui na sala de aula. Saiu todo mundo da sala de aula, a professora olhou e disse, Sininho, que negócio é esse que seu pai faz strip em casa de show gay, Sininho? É, não, professora, é o seguinte, na verdade, na verdade, o meu pai é político, mas é porque eu tenho uma vergonha de dizer. Unha, menino, mas rapaz, que legal, é rapaz, você sabe que a rivalidade dessa cidade, assim como Belo Horizonte, que é o Cruzeiro, o Atlético, é rapaz, e lá em Porto Alegre também tem a rivalidade lá rapaz, você sabe, depois de um jogo, internacional e Grêmio, tudo aí, o corpo de bombeiro recebeu uma notícia, que o cara estava querendo se suicidar, tinha um rapaz querendo se suicidar, cometeu suicídio, aí lá vai o bombeiro tentando salvar o rapaz, chegou lá o rapaz querendo pular de cima da ponta lá, aí o bombeiro fazia, meu rapaz, meu rapaz, olha, pensa direitinho, pensa no seu pai, na sua mãe, se eu não tenho pai, eu não tenho mãe, mas rapaz, então faz o seguinte, pensa na sua namorada, nos seus amigos, se não, eu também não tenho um amigo, e nem uma mulher me quer, então rapaz, é o seguinte, pensa no Colorado, assim, o gigante do Beira Rio, no internacional, e não se mata rapaz, se eu sou gremista, então pule logo aí, deixa de atrapalhar o trânsito, ninguém aguenta mais não, cunha menina, rapaz, é para se lascar, é rapaz, olha, e tu sabe por que, rapaz, a única cidade do Brasil, que nunca falta luz, é o Rio de Janeiro, é, nunca falta luz, no Rio de Janeiro, você sabe por que, sabe não, ninguém sabe por que, tu sabe meu compadre Rocinho, porque o Rio de Janeiro, é a única cidade do Brasil, que não falta luz, não Tom, eu não sei, porque o Rio de Janeiro, é a única cidade do Brasil, que não falta luz, é porque sempre tem algum time, do Rio de Janeiro, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, na lanterna do campeonato, sempre tem, e um velho palmeirense, aqueles palmeirense, fanáticos demais, rapaz, estava nos últimos, nos últimos instantes de vida dele, na cama, agonizando já, doido para se livrar, para morrer, não aguentava mais o sofrimento, e tudo, aí chamou o filho dele, e disse, filho, filho, realiza meu último pedido, filho, vá na loja, vá na loja, e traga uma camisa oficial, do Corinthians, eu quero vestir antes de morrer, agora eu quero ser corintiano, aí o filho olhou e disse, pai, mas pai, o senhor sempre foi palmeirense, fanático, rapaz, a vida todinha, e agora, justo na hora que o senhor está morrendo, quer vestir uma camisa do Corinthians, ah, meu filho, eu sei, mas é que assim, assim vai mais um corintiano, para o saco, vovô é mídia, foi fazer o exame de próstata, o cabacinho é de quarenta e cinco, tem que fazer, é obrigatório, ou você faz, ou você se lasca, o homem não pode deixar de fazer não, aí o doutor Babau recomendou para ele, fazer o exame de próstata, o exame de próstata, tinha que fazer o exame de esperma, aí passou numa farmácia, comprou um potinho, foi para casa, chegou em casa, foi para dentro do banheiro, tentou com a direita, tentou com a esquerda, tentou com as duas mães, não conseguiu, aí chamou o vovó, o vovó veio, deixa comigo, meu velho, que eu vou tentar, tentou com a direita, tentou com a esquerda, tentou com as duas mães, não conseguiu, tentou até com a boca também, não conseguiu, aí o vovô ficou todo choroso, o vovó disse, não tem problema não, eu vou chamar minha vizinha, Margareta, é mídia, peraí, aí lá vem Dona Margareta, bichona bonita, bozuda, olhou assim, pegou, tentou com a direita, tentou com a esquerda, tentou com as duas mãos, pediu licença, tentou com a boca, e não conseguiu, aí o vovô ficou todo triste, aí a mulher olhou, disse, não tem problema não, senhor amigo, eu vou chamar Luzia, minha filha, que ela é muito nova, tem 18 anos, e ela é forte, ela vai conseguir, aí trouxe Luzia, linda, maravilhosa, a menina foi, tentou com a direita, tentou com a esquerda, tentou com as duas, voltou a boca, assim, mesmo constrangida, tentou com a boca, e não conseguiu, aí vovô voltou, lá pro farmacêutico, rapaz, chegou lá, olhou pra ele, assim, disse, toma essa poicaria de volta, me devolva meu dinheiro, que lá em casa, ninguém conseguiu abrir, essa poicaria desse potinho, viu? É muita fuleiragem, né? 69 piada, é o volume 3, então se você gostou, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, e também, deixa o seu comentário aí, manda pros seus amigos, pra gente poder botar mais volume aqui, esse é só o volume 3, as melhores 69 piadas de Tonho, vai ter mais por aí, depende de tu, ajuda nós aí, vai, vai, se inscreve no canal, rapaz, vamos lá, a cunha menino!